Boa noite, pessoal. Gente, então, aqui na minha telinha passa o vídeo o tempo inteiro, as pessoas pedindo pra seguir, que vai seguir de volta, né? Então, só ontem eu comecei a seguir 72 pessoas, sabe? E aqui, 5 pessoas me seguiram de volta. Então, quando você pedir pra pessoa seguir, que você vai seguir de volta, é importante que você siga, né? E todos que passam na minha telinha, gente, principalmente as pessoas que têm poucos seguidores, eu sempre sigo. Sempre sigo, comento e vamos lá ajudar um ao outro, né?